A democracia está aí, como se fosse uma espécie de santa de altar, de quem já não se esperam milagres, mas que está aí como uma referência, uma referência, a democracia. E não se repara que a democracia em que vivemos é uma democracia sequestrada, condicionada, amputada. Porque o poder do cidadão, o poder de cada um de nós, limita-se na esfera política, repito, na esfera política, a tirar um governo de que não gosta e a pôr outro de que talvez venha a gostar. Nada mais. Mas as grandes decisões são tomadas numa outra esfera e todos sabemos qual é. As grandes organizações financeiras internacionais, os FMI's, as Organizações Mundiales de Comércio, os bancos mundiais, a OECDE, tudo isso. Nenhum desses organismos é democrático. E portanto, como é que podemos continuar a falar de democracia se aqueles que efetivamente governam o mundo não são elegidos, eleitos democraticamente pelo povo? Quem é que escolhe os representantes dos países nessas organizações? Os respectivos povos? Não. De onde está então a democracia? E a pergunta, inevitável, apareceu. E é formulada sempre praticamente das maneiras. Porquê é que você, depois de, digamos, da queda da União Soviética, do derrubamento do Muro de Berlim, dos processos de Moscou, da invasão da Hungria, porquê é que você continua a ser comunista? Claro, eu podia responder, perguntar à pessoa se ela era católica, provavelmente dizia-me que sim, ou de qualquer forma, ou de qualquer das igrejas cristãs, e eu teria de perguntar-lhe, para seguir na mesma linha, depois da Inquisição, como é que você continua a acreditar? Mas não, naquele momento, nasceu-me uma outra resposta, e disse, sabe é que eu, eu sou aquilo que se poderia chamar um comunista hormonal. Hormonal. O homem olhou para mim, o que é que isso quer dizer? É que eu disse, é que, da mesma maneira que eu tenho, ah, no meu corpo, não sei onde, uma hormona que me faz crescer a barba, há outra hormona que me obriga, mesmo que eu não quisesse, por uma espécie de fatalidade biológica, a ser comunista. É muito simples. Mais tarde, me dei outra, uma expressão mais interessante, mais nobre, que foi passar a dizer que o... que ser comunista é um Estado de Espírito. E é. E é. E é. Pode ler-se o Marx, pode ler-se, digamos, as obras importantes, por exemplo, que o Lênin escreveu, mas, no fundo, no fundo, no fundo, é um Estado de Espírito. O que me permite dizer que um senhor vai geneva no poder de Estado de Espírito comunista, nem sombra, evidentemente, nem sombra, claro. Para, no contudo, para chegar agora a esta conclusão, que a atualidade impõe, que é de que o Marx nunca teve tanta razão como agora. Boa pemboza. E é. Obrigado.